E aí DJ, solta a batida Ai sucesso, 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 sucesso Vem na dancinha do frevo com foi Manda um passinho, manda um passinho Vem na dancinha do frevo com foi Vem na dancinha do frevo com foi Agachando e subindo Fê no duelo, batendo o pezinho Agachando e subindo Fê no duelo, batendo o pezinho Fê no duelo, batendo o pezinho Fê no partido, melota, favela Fê no partido, melota, favela Sucesso, moleque Sucesso, moleque Vem na dancinha do fresco, foi Vem na dancinha do fresco, foi Manda um passinho Vem na dancinha do fresco, foi Vem na dancinha do fresco, foi Manda um passinho Solta a batida Solta a batida Agachando, subindo, vem no duelo batendo o pézinho Agachando e subindo, vem no duelo batendo o pézinho Agachando e subindo, vem no duelo batendo o pézinho A caixão é um azulzinho Pelo tué, o bate no pezinho